Finalmente abriram o parque da reserva! Olhem lá! O parque que tem os chafariz. E já tem o circuito mágico del agua, ao preço de 4 soles para entrar o estádio. Fica lá no fundo. Vamos dar uma volta aí. Não abriram antes porque estavam fazendo uma limpeza interna deste lugar. Está bem limpo mesmo. Olhem essas flores. Olhem aquelas flores. Vamos lá! 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 Vai! Vamos lá! Tchau, tchau. E aí Ó, ó, a forma de dança, a música da dança, ó Esse aqui sim, talvez seja dos mais interessantes Olha como é que é Túnel das águas Ó, ó, o milagre das águas Beleza, gente Vamos ficando por aqui, ó Essa estrutura Do lado de lá já é a saída E vamos pegar o trecho de volta Para Mira Valeu, pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau